Música Borborema é cheia de lugares incríveis, só que mais que lugares incríveis, também é cheia de histórias incríveis. E é pra isso que chegamos. Em Borborema Podcast, estreia dia 19 de dezembro, às 7 da noite, ao vivo, pelo Facebook e YouTube. E o nosso primeiro convidado vai ser o querido Padre Walter. Você não pode perder. Espero vocês!